Vamos lá, tem mais uma? Vamos lá, tem mais uma? Vamos lá, tem mais uma? Eu duvido, nunca vou nessa cama, eu duvido, que os seus sonhos não chamem por mim. Agredito, a paixão do amor é o agredito, seu desejo sou eu. I'll get you, I'll do a brilha de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar melhor o meu Para a santa de ponta cabeça Não entende como te ver Tenho a sensação do que está vivendo Uma cena do outro em fio de terror Te duvido a mim está sofrendo A mecha saudade, mecha de amor Eu duvido Que você não virá Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos só chamem por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo só é Acredito Toda brilha de amor é assim Toda brilha de amor é assim Que você não virá Você pode revirar o mundo Que não vai te achar de melhor Você pode revirar o mundo Coração tá de bom da cabeça Não entendo como eu te perder Tenho a sensação até de estar vivando Uma cena boa, tem filme de terror E o que também está sofrendo A mesma saudade, tem o mal de amor Eu duvido que você confia 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 Obrigado.